Gente, o título de hoje é simples, vou trollar a Júlia falando que eu tô ficando com outra Vai ser muito engraçado porque eu quero ver a reação dela E durante isso a gente vai conversando um pouquinho a mais a fundo, você entende? Então se você gosta dessa ideia, já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo Que é bastante importante porque, mano, eu vou trollar ela, mano Ela tava viajando e, tipo assim, ela ficou muito tempo fora e ela não sabe de nada, tá ligado? Eu vou falar aqui, tipo, durante a viagem, quando tem alguma coisa aí, né? Tá ligado, né, mano? Tá ligado, né? Então, rapaziada, basicamente é isso Vou jogar aqui o Não Escolha a Porta Errada, basicamente, vou explicar pra ela, pra vocês já, já Pra não ficar, depois explicar aqui, depois explicar de novo, então já explica tudo de uma vez só, beleza? Então, vamos lá que tá top esse negócio Salve, gente, tranquilo? Eu sou o Drank, tô aqui pra rapaziada pra começar mais um vídeo Tô aqui hoje pra trazer um vídeozão de Não Escolha a Porta Errada, tá ligado? Pra você que não sabe como o Não Escolha a Porta Errada, é basicamente o quê? A gente vai tirar um PVP e nisso a gente vai ver o que tem atrás de cada porta E nisso, depois tirar outro PVP Então, chamei hoje, é Júlia? E aí, Júlia? E aí? Tudo bom pra você? Ah, tá de boa Tá, pega a sua espadinha aí, porque a gente vai tirar um PVP pra ver quem vai começar, entende? Então, tipo, 3, 2, 1, valendo, vai Ah, tá, não, mas eu fiquei muito contente Você agora é uma pessoa normal, você viu? Eu sou uma pessoa normal Você pegou uma espada de madeira Ah, é verdade Eu não uso espada de madeira, é verdade, né? Eu só usava de pedra, hit kill, tá ligado? Né? Então, bom Júlia, como eu comecei ganhando, né? Nossa, eu fui muito maldoso, né? Eu falei, ei, tá valendo Tá valendo, já comecei combando, tá ligado? Engraçadão, mano Cara, engraçadão Então, já que eu comecei ganhando, né? Nada mais justo do que eu ir tirar a cor amarelo Hum, roxo Tá, então, já que eu tirei amarelo, vem aqui Uh, peguei o modo bom, mano Até que peguei o modo bom Peguei o Karma 2 do Boruto E você? Nossa, peguei o Jogun Jogun? Eita 3, 1, valendo Imagina, tô zoando, tô zoando Calma, calma Calma, tô zoando Calma, relaxa Fica pampa, demorou? Então, vamos lá, Júlia Bora Tá, 3, 2, 1 Valendo, velho Ah, mano, mas nem tem super pulo direito Isso aqui Ei, quer vir na espada, meu? Ué, eu tô jogando Tá bom, então Ah, mano, mas senta de cá, mano Isso é uma injustiça Eu te dou dano? Você me dá dano, mano Mano, tipo assim Eu te dou dano mesmo? Sério? Dá, mano Dá bastante dano, velho Bastante dano Acabou tudo, vapo Acabou, Júlia, entendeu? Acabou Não tem mais o que falar Então, já que eu ganhei Vamos pra segunda rodada A segunda rodada, basicamente, é isso aqui Azul Eita, esquece Uuuuh Nossa, Júlia Nossa, você já se ferrou Será que... Rine Charingan? Será que tanca? Deixa eu tirar meu efeito aqui Ah, a gente tem que tirar nosso efeito Vai reflect, arroba Ah, queria O que que eu peguei? E aí? É Nossa, mano Ativa Vai Três Dois Um Valendo, Júlia E aí? Ah, tipo assim Calma aí Ah, entendi Aí, tem que fazer isso aqui O bom é que você tomou dano O bom é que você tomou dano Não, eu tomo dano de mim mesmo Meu corpo não aguenta esse modo, tá ligado? Basicamente é como se fosse no anime Mas eu te dou dano? Sim Você dá Muito pouco Não é que você tá tomando muito Quê? Eu dou muito pouco Ah, mas você tá reativando Você dá bastante Você é engraçadão, né, mano? Tá bom, vou parar Mas tem que vir com PVP Aí, ó Tá bom Bora Tá bom, vai Ele precisa tirar o modo de novo Aí, vai Então, agora é valendo De vez, tá? Tá, beleza Agora é valendo de vez Pagassada Agora eu acabo morrendo, velho Eu não aguento com você, mano Tipo, é isso Com barra das Toma aqui duas espadinhas pra você Barra give Arruba Como é que é o nome da espada? Esqueci É Wooden sword Sword Ah, tá Achei Wooden sword Tá aqui A mãe, dá de pedra A mãe é que manja do inglês, né? Ah, não, velho Larga de ser esquisito, velho Dá de pedra logo, velho Pronto Esse negócio dá muito dano? Pera aí Deixa eu usar aqui Cada um pegou duas Vai Cada um pegou duas espadas de pedra Pra ficar já guardado no inventário Caso quebra Então, Júlia Ah, é porque eu tava sem modo, né? Eu tava sem modo É É o limbo aqui do bagulho Nem sei o que eu ganhei Exatamente Então, como eu ganhei, Júlia Já pode Como você ganhou Já pode tirar seu próximo modo Afinal, mano Eu queria falar um bagulho com você rapidão Tipo Então Então, basicamente Tipo, você viajou e tal E... Eu te traí, mano Como você me traiu, mano? É, tô falando sério Aham, tá bom Eu drank Ué, você não tá acreditando não? E por que você tá falando isso pra mim no meio de um vídeo? Porque eu cortei E por que você resolveu falar agora isso com ele? Sei lá, mano Porque deu vontade Porque eu esqueci de te falar E eu não posso Não posso ficar mentindo, né? Tô falando sério, velho Sim Tá ficando maluco, drank Não Tá ficando maluco Não é possível Ué Você tá Doida? Tô falando sério, velho Não, não tô ficando doida Quem tá doida é você, velho Eu pensei que o Hidro tinha te falado, velho Por que que o Hidro não falaria Que ele tem que falar Isso é você, velho Tu que faz essa merda É você que faz Ué Não tô entendendo Tá, mas basicamente é isso, velho Tá, mano Então A gente vai terminar É isso Ups, que fita Você não se importa? Eu não Bom, então tá bom, velho É isso Você vai querer terminar o vídeo? Como é que vai ser? Terminar o vídeo? Uhum Bom, mano Vamos terminar, então O vídeo Uhum Ah, eu vou voltar Gente Basicamente é o que? Já conseguimos pegar nossas cores aqui Nossas cores não Nossos molos Eu peguei Rinegan Supremo Você pegou o que, Júlia? Rinegan Azul Rinegan Azul? Tá, valendo, vai Até que você me dá mais dano, eu acho, né? Será? E esses cliques aí? E esse... Aí, aí, ô Jitter Click Bad Wars Sky Wars Ué, o que foi? Eu te dou dano, velho Dá Muito? Como é que é? Você me dá três relações Até agora você tira quantas barras de vida? Ahn... Três Três? Você me tirou três também Sério? Aham É, então o negócio vai ficar ensinando Eu não sei qual que é mais forte, não Eu acho que o seu é mais forte Mas eu acho que o mais forte de todos é vermelho É, também acho E aí, drag, morre nunca? Tem quantas de vida sobrando? Tô, tô bem pouco Eu também, tenho duas barras Aê, consegui ganhar Caraca Consegui ganhar Beleza, então... Tá, agora que eu ganhei Vamos pra nossa penúltima cor Preto Hum, preto é bom Vermelho Vamos ver se vai... Uhul E aí, Júlia E aí, o que? Veio coisa boa Eu também, velho Relaxo Beleza, então, vamos lá Pode ser caro mais Vamos lá Ele ganhou vermelho Nossa Ué, você falou que queria Tá, então... Agora Vamos lá, rapaziada Pô, Júlia Então, eu cortei aqui Porque, tipo... Você começou a falar Mais desanimado, mano Aconteceu alguma coisa? Não, durante Não aconteceu nada, não Tá tudo certo Ué, velho Tá tudo perfeito Bora logo, velho Nossa, tá Puta, mano O que é que eu da fita? Só que é mais Com a minha cara, né? Você tá brincando Com a minha cara, não é? Não, você tá mó brava aí, mano É, deve ter a cara De palhaço, né? Tá, bora logo, velho Tá, vai, vou voltar Tá PVP1, rapaziada Eu tô de oito portões E a Júlia tá de... É, a Renegã Vermelha Renegã Vermelha Então, vai lá, Júlia Três, dois, um, valendo, mano Você vai pular aí Como é que é? Vou pular Não, mas você não tomou dano, não? Qual foi? Eu tomo, mano Mas você toma muito pouco Fala pra mim Eu tomo bastante Você tá com... Você já tira quantas barras de vidas? Quatro Quatro? Ah, acho que tá bom E você, você tira quantas? Sei lá, você me tirou muita também, véi Quando tiver no limite Eu falo pra você Ah, tá bom Sai, sai Sai fora, sai fora É pra dar mais dano, então? Ele foi Ah, você retivou o modo? Eu não Ah, tá, você retivou Acabou Pronto, então você te deixa mais alegre E tem isso aqui ainda Ah, mano Mas você já pegou duas vezes esse modo hoje, velho Não, é que esse modo aqui É tipo, esse modo é dentro de um modo, tá ligado? Ah, sim Eu tenho que usar Então, basicamente foi isso Então, a cor que sobrou pra mim foi marrom Julia, como não tem mais cores Põe todos os modos que você pegou E roleta um modo aí Eu peguei Karma 2 do Boruto Põe todos os modos que você pegou aí Caramba, eu peguei os dois Karma hoje Que verdadeira Então Vai, deixa eu ver que você vai pegar Tirar o meu aqui Tá, mas eu vou assumir Mas tudo bem Beleza, põe aí Que negão azul É, eu vou tomar um couro Você pegou meu negão É, veio pra mim Ué, mas você tá usando ele aí pra ser Não, eu vou tomar um couro Eu tô de Karma 2 do Boruto Do Kawaki Ah, tá Por isso que eu tava estranhando Ah, tipo Se você clicou no botão e veio pra mim Porque eu tava do seu lado Uhum Vamos? Bora Tá 3 2 1 Valendo, Julia E aí, Julia? Ah, mano, o problema é que Você vai perder pra mim, né Dessa vez Eu acho que dessa vez eu tomo um couro mesmo Bom Eu acho que não tem muito o que você fazia Eu chego e te dá dano? Ah, me dá Mas você me dá pouco Ah, então não tem nem chance Você tá atirando muito? Tá Você atirou 4 barras de coração minha Caraca, sério? Aham Tenho pra quinta agora Eu tirei quantos? Eu tiro Quase 3 3 agora É E aí, será que mais nunca? Morrei agora Morrei agora Acabou Não tem nem mais chance, véi Então Basicamente é isso Ficou, acho que 2x2 Então Teve um empate E, véi Eu queria falar um bagulho pra vocês Julia, é trollagem esse vídeo Não se extrair, tá ligado? O pessoal tá vendo tudo isso aqui Nossa Você é muito ridículo, véi Você pensou que eu tinha cortado, né? Porque basicamente é o que? Eu falei pra galera Que você viajou Você ficou um tempo fora E que eu ia trollar você Falando que durante esse tempo Eu fiquei com uma menina Mas não, relaxa, tá ligado? O que vai acontecer agora, Julia? Eu tô explicando já pra galera Que a gente vai começar Nossa série quinta-feira Tá ligado? Nossa ideia de começar A série quinta-feira A gente tá postando No caso, hoje Eu tô gravando isso ontem Calma Tô gravando isso Hoje é segunda Eu tô gravando isso ontem Beleza Eu tô gravando segunda E vai sair na terça Tá ligado? No caso, hoje pra vocês Então a gente vai começar A gravar amanhã na quarta É isso aí Amanhã na quarta A gente começa a gravar E na quinta a gente posta Tá ligado? Vai ser dia sim Dia não Série de namorados Ou meninos versus meninas Estamos vendo como vai ser Vocês podem comentar aqui embaixo Ideias E véi Podem ficar tranquilos Que a mãe vai ganhar todas, né? Será que você vai ganhar? Será que vai perder? Óbvio Vamos ver Então, gente Esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Tchau